Os e-mails que eu recebo. Gustavo, pelo amor de Deus, fique perto do Álvaro nessa festa. Antes dele aprontar. Não é assim. Você viu como as pessoas te conhecem? Fique perto do Álvaro nessa festa antes dele aprontar. Você confia em mim ou não? Confio. Tá bom. Minha amiga é fiel. Pensou muito ainda, viu? O que foi, Belly? Nada. Você fica me olhando, às vezes, assim, eu já lhe disse, viu? Eu vou tirar a Amanda das suas vidas e vou me encaixar. É porque você é muito atraente. Amanda, você me discute, meu amor. Mas um dia você vai ser minha. Eu vou virar hétero, tu vai ver. Com você eu viro. Eu vou me parar. Você ia gostar? Eu não sei. Eu não sou o Gustavo, não, tá? Eu sei que não. Você é babado mesmo, né? Um dia eu vou morder esses lábios aí, viu? Hoje não. Hoje não. Um dia. Hoje não. Um dia eu vou. Um dia eu vou. Um dia eu vou. Um dia eu vou fazer. Nós estamos precisando. Eu respeito a Amanda. Apague. Eu respeito a Amanda. O que foi, amiga? Amiga, é porque eu nunca consigo bater um milhão. E eu sempre sou... Mais de pai, você joga ovo em mim. E você quer bater um milhão? A minha. Pera, você me deixa em pai, viu? Zing. 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 Eu quero que eu não fome. Desculpa. Calma, amiga. Você joga ovo em mim, você quer roubar. Eu vou te dar uma dúzia pra você fritar, que agora você é fixe. Não é assim, não, com a bunda pouca mão. Você joga ovo em mim de agressividade. Me chamai! Mas eu lhe amo. Exatamente. Ô, gente, sigam o Lip. Siga o Lipinho. Amiga, que é mais de cair o seu Instagram? Parado, vai cair não. Vocês vão me seguir, que o meu conteúdo é bom. Tá. Tá bom? A minha semana deu certo. Eu faço o pique, viu? Faço o pique. Vou fazer. Vai dar certo, né? Amiga, deixa eu lhe falar uma coisa que você não sabe. Eu quero ver se você vai acreditar. Tá? Carly Fonseca é coach. É demais! Juro, por Deus, ela é formada. Fala, Carly. Eu sou formada em coach, tenho três anos, pela Fé Bracis. Além de ser coach, eu sou coach internacional sistêmico. Você acredita ou não? Eu tô embaçada. Acredita ou não? Eu boto fé, mãe. Amiga, você bota fé como? As mulheres. Eu não sou o que elas estão falando. Não tem a minha militância agora, não, Leandra. Não. Foi muito estudo. Ó. 15 dias de estudo, viu? 15 dias intenso. Ela tem DAD, ela tem DAD. Não, ela foi no curso de TV aí. Não fala isso nunca. A todos os coaches do Brasil, vocês sabem o que eu estou falando. Baixa 15 dias. Quem é menino que tá contra mim? Não vou postar, não. Quero quem? Menino que tá contra mim. Quem é menino que tá contra mim? Eu vou falar a verdade. Vá se lascar. Que coach é essa? A coach que entende... A amiga, ela fez um coach em 15 dias e eu fiz um coach. Deixa eu ver se melhora, mas se não... Eu também vou fazer. A última coach... Ela é a última coach. Ela se posiciona e ajuda pessoas. É. E não se ajuda, né? E eu estou... Mas o coach nunca se ajuda. Igual os psicólogos. A maioria é ótimo psicólogo pra outras pessoas. A Leandria é psicóloga? Não é, amiga? Tá, você é americante mesmo, né? Rogério, por que você não tem a transformação de alguma coisa? Eu tenho que formar em teologia, né? Teologia. Que é? Eu sou coach. E você nunca mais... Eu esqueci de ser legionista. Eu fico junto da minha profissão, tá? Porque vai chegar um momento da minha vida que eu não vou mais cantar. A sua profissão é qual? Eu sou cantora. É pra mim é cantora. Cantora e transtornada. E apresentadora por alguma temporada, cara e a boca. Sendo que eu vou ser coach. Eu amo ajudar vidas, ajudar pessoas. Transformar histórias. Assim como eu não consegui ainda transformar a meia, mas eu consigo transformar a meia. É forte. 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 Vem, Capatão! Que verdade foi essa, que eu desci minicurou! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, 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 vem! Vai piada mesmo? Vamos ver, mano. Não é bom, não é bom. Olá, não é pra você rir, ó. É isso, um calango passando mal? Amigo, não, ó. Má, 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 má! Má, 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 má. Amiga, você tá doente, quer começar? Amigo, tentando rebolar! Deixa eu ver de novo. Você vai rir. Má, 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 má! Como que é essa porra? Como que é essa porra? Gente, não é tão difícil mexer, colocar a bunda pra cima. Má, 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 má. Gente, não é tão difícil botar a bunda pra cima. Como que é que você não tem bunda, amiga? Dizendo. Que COBI As Pai A proposta econômica A proposta que ela tem�ense E a propostaMinistra Você pode fazer recompensa Você sabe que você não tem porra Música Música Tem que acabar agora? Acabou não, caralho! Tem um Acabou não, mundão! Acabou não! Fica que eu toco mais um pouco para onde eu estivesse com o meu celular ia ser babado, viu? Sabe? Sala do Álvaro Tá dizendo que vocês estão cansados? Não! Você acha mesmo? Não! O mais fácil você tá cansado do que eles Eu não vou embora! Eu não vou embora! Eu não quero a mão! Eu não quero a mão! Sai o cagalega! Sai o cagalega! Sai o cagalega! Sai o cagalega! Vai atrás e não! Esse filhinho tá iludido! Abre bola! Meu Deus! Ação só feita a pão, pessoal! Ação só feita a pão! 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 Estava ajudando minha amiga Duda, que já está muito melhor. E nós somos irmãos, irmãitos. A amiga anda como se ela estivesse acontecendo. Um bofo de salto, né, bicho? Ela vai passar, vamos ver se ele vai lá. Pergunta se a Mapoa passou mal, viu? Vamos saber se ela vai lá agora. Ela passou mal, viu? 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 Ah, ela passou mal e já está bem, né? Não, 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 não. Tem alguma babada aí, amiga? Ficou no rapo. A amiga tá dando comida aí, viu? Tá dando comida dela? Vamos lá, ó. Meteiro, olha. Olha agora, ele já tá aí. Babado, babado, viu? Babado. Graças a Deus que eu não preciso. Tá graças a Deus que eu não preciso. Vamos lá, mulher. A comida ela tá lá? Não, mulher. Já, mas não. Ele superou, não foi? Superou. Não se rebaixa, amiga. Não se rebaixa. Por Deus que ele rebaixa. É sério. Não, 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 não. Lá vem ele, mole. Solta o cabelo. Antônio. E ele não olha. Só deu um pôr de fama, esse maço. Vai soltar o gato. Dois reais. Quem quer uma consulta? Álvaro. Eu sou... Dois reais, uma consulta misteriosa. Vai, pastor, acho mudado. Eu vou ligar pra Paulo Vieira, tá? Você tá desprezando o estudo. Amigo, eu estudei 15 dias intensamente. O que eu vou dizer é verdade. Prefiro ser amiga dos loucos do que um falso. É verdade. Eu me daria e apagaria tudo o que não faz Acorda, Gustavo, bora! Da hora caiu, porque foi a Binaldi Eu sei que eu vou fazer Eu moro, eu moro Eu moro, eu moro Eu espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like aqui Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E ativar a notificação